São Coisas São Coisas Me lembro dos momentos que eu andava nesse mundo tão perdido e só vagando por aí E as coisas que eu fazia Me arrependi de tudo, agora tenho Cristo vivo, dono do meu coração Vou contar, testemunhar minha vida pra você E assim vou mostrar que Jesus pode também transformar você E a minha vida agora é tudo alegria, paz, amor e harmonia Nem pareço aquele cara que andava por aí E é essa luz que eu tenho Vem da fonte de energia que é meu rei, meu Deus, meu Salvador E é essa luz que eu tenho Vou contar, testemunhar minha vida pra você E assim vou mostrar que Jesus pode também Transformar você E assim vou mostrar que Jesus pode te ajudar